Fra Fra, tem algum segredinho no mobpad aí que faz o cara puxar mais capa? Tem? Rapaziada, fica no vídeo que eu vou mostrar bem detalhado pra vocês como funciona isso aqui, viu? Então ó, daquele jeito, só vamos. Salve rapaziada, Fra Fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera meu parceiro. Rapaziada, hoje aquele vídeo que vocês estão me pedindo faz muito tempo. Fra Fra, fala sobre o capinha no mobpad. Dá pra melhorar o capa? Dá pra puxar mais capa com o mobpad? Rapaziada, a resposta é sim. Sim, dá pra melhorar. Tem umas coisinhas aqui que você vai ver que melhora muito a sua estabilidade. Então ó, fica até o final do vídeo que eu vou passar todo o segredinho pra vocês. Se você quer o de paraquedas, já se inscreva aí, seja muito bem-vindo. Cara, você é muito bem-vindo aqui, cara. Já ativa o sininho aí, se inscreva no canal, deixa o likezão. Você que não deixou o like, já deixa o like. E ó, só bora pro vídeo, cara. Sem enrolação. Então, bora começar aqui com o X1. X1zinho só pra mostrar a Desert trabalhando. Essa arma é muito top, muita pelona, né rapaziada? Quem curte a Desert já vai deixando o like aí, já vai comentando. Eu jogo demais de Desert. Cara, eu tô aprendendo ainda, mas eu tô curtindo muito. Tudo é base de treino, né rapaziada? Se você treina bastante, você consegue chegar num nível absurdo com ela. Mas, o detalhe do vídeo hoje é o quê? É o rush e mostrar capa, rapaziada. Capa, capa. É o que vocês querem ver, é capa no MobPad. Mas tem sim, rapaziada. Tem sim um segredinho. Isso ajuda bastante na hora de você dar o capa. Tem gente que vai falar, não, Prajala, que isso? Eu acho que isso aí é uma coisa da sua cabeça. Pode ser que seja, hein, também. Mas, rapaziada, eu acho que ajuda muito. Cara, eu vou explicar pra você direitinho por que ajuda muito. Deixa eu só acabar esse X1 aqui. Ai, foi gostoso, viu? Foi legal, foi legal. Mas, olha aqui. Deixa eu ruxar nesses caras aqui. Isso aqui é um mata-mata, só pra mostrar pra vocês em rendicão. Ó, vou ruxar nos caras. Eu agacho e levanto no analógico ali, ó. Tá vendo? Na esquerda, no analógico. Vou rajar o cara. Botei um gelzinho de boa. O cara tá aqui. Eu já vou passar por ele. Ele não vai entender nada. Já vou dar a rajadona gostosa de botar o gelzinho. Isso tudo me estabiliza muito. Eu gosto muito e fica muito mais estável. Tá vendo? O capa fica muito mais estável. É, tem uns caras parados aqui. Deixa eu dar uns bugueixos nele aqui. Pera aí. Pera aí. Peseada. Só pra... Ó, um bugueixinhozinho. Nossa, é muito bom quando os caras estão parados em amarelo. Pro cara treinar aqueles bugueixinhozinho. Tá ligado? Ó. Vai, vai. Ui. Ui. Morre aí, filho. Morre aí. Vamos voltar aqui ao assunto que é capa. Mira branca, né? Então, ó. O cara vai tá ali, ó. Você agacha e levanta. Agacha e levanta abaixo, ó. Agacha e levanta. Toma ele daqui. Toma dali um capinha. Eu, ó. Agora se eu for agachar e levantar na direita, ó. Na direita, ó. Eu vou agachar e levantar na direita e vou ter que atirar. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Coisas que eu não precisava. Não preciso no mobpad. Você entendeu, rapaziada? Eu não preciso fazer isso. Mas eu coloco no botão da esquerda. Fica facinho pra dar capa. Verdade. Fica mesmo. Mas, rapaziada, às vezes buga um pouquinho. Mas aqui no mobpad não tem esse bug. Por isso que é top, tá ligado? Muita gente agacha na esquerda. Porém, o analógico fica indo pra cima da mão do cara, tá ligado? Sei que isso aí também não influencia muita coisa. Ó, por exemplo, aqui o cara agacha aqui, ó. Por exemplo. Mas às vezes o analógico agarra. Sei lá. Às vezes dá uns bugs. Eu mapeando na direita ali com o mobpad, ele nunca vai pra cima da analógica. Entendeu? Ele não tem bug. Por isso. Isso facilita muito. Então, você agachando e levantando, às vezes, você tem uma estabilidade monstra. Faz esse puxadão, foi bonito. Você tem uma estabilidade monstra, mano. Te dá uma estabilidade da hora pra você subir bastante capa. Ó, o cara aqui. Vou agachar e levantar, ó. Aí dá trilhões. Entendeu? Eu acho que é isso, rapaziada. Isso eu tô supondo por mim. Eu sinto. Eu sinto que o capa vem com mais facilidade quando eu faço isso. Mas pode ser coisa da minha cabeça também. Mas eu queria passar pra vocês. Quero mostrar pra vocês que isso tem muita lógica, cara. Tem muita lógica. Imagina você jogando ali e você não precisar pegar no botão da direita e ficar agachando, levantando pra subir capa. Você ter o botão livre pra você botar logo na tampa do cara. E isso, rapaziada. Isso ajuda muito, mano. Isso ajuda muito. Ó, você que tá no vídeo aí, ó. Deixa o likezão. Não esqueça de deixar o like, rapaziada. Porque o like ajuda demais o Frafra, tá? E essa semana eu quero trazer bastante vídeo pra vocês. Eu vou tentar trazer vídeo dia sim, dia não, tá? É, vocês merecem, cara. Muita gente me cobrando. Frafra, você posta muito pouco. E eu vejo realmente que eu posto muito pouco, rapaziada. Muito pouco mesmo. Tô botando quase um vídeo por semana. Às vezes dois, né? Então, eu vou... Mano, essa semana... Dia sim, dia não. Já anota na agenda aí. Vai ter vídeo do Frafra. Dia sim, dia não. Vou voltar com as lives. Se você tá vendo esse vídeo agora... Com certeza... Hoje, segunda-feira. Não, segunda-feira. É. Hoje é segunda, né? Mas eu tô voltando com as lives. Isso, isso, isso. Tô voltando com as lives. Meu canal secundário tá na descrição. O link aí, ó. Tá fixado no comentário. Vai lá, cara. Se inscreva no meu canal de lives. Dê essa moralzinha pra gente. E se você tá assistindo aqui entre 8 horas da noite, 9 horas, você já pode ir lá no canal de lives que eu tô online. Eu abro live entre 8 e meia, 9 horas. Então, cola lá. Chega junto pra gente brincar, conversar. Até jogar comigo, cara. Eu jogo com inscritos sim, em live, tá? E se você já tiver afim de jogar comigo, vai lá no meu canal secundário. Entra lá. Vamos trocar ideia. Vamos brincar. Vamos jogar. E o que eu puder passar de conhecimento pra vocês, eu vou passar. E o intuito aqui é o quê, rapaziada? Ajudar. Sempre. Então, muito obrigado pela sua presença e você tá aqui no vídeo até agora. Então, bora pra esquenta aqui. Aqui já é um arranque, tá, rapaziada? Vocês podem ver. Deixa eu dar um peito. Só peitão, filho. Eu tô meio lagado. Vocês podem ver aí que o cara cai depois de 3 semanas. Mas eu não consegui resolver o problema da minha internet. Infelizmente. Infelizmente. Tô jogando no 4G. O 4G é meio lagado, velho. Mas dá pra enganar. Dá pra brincar. Deixa eu arranjar esse cara aqui. Rai falou que tá miado. A gente já pode ir pra cima de bocão. Quando o cara tá lá. Tá miado, tá miado. Vai pra cima de bocão. Aí dá certo, tá ligado? Mas se não tiver miado, meu parceiro. Eita, pô. Botizinho. Na dropa não. Faz isso não, mano. Faz isso não, bichinho, bichinho. O amigo dele tá na guarita. Pulou também. Pulou também. Mas tá de boa. Tá de boa, rapaziada. O negócio é fazer os killzinhos e somar o Massacre, tá ligado? Vou pegar o carro e bora ruxar. Essa partida vai ser 100% rush, tá? Se você tá afim de ver ruxadão, então tome, papai. Tome. Vai ser só ruxar. Opa. O Rai já jogou um caba na Disney lá. Aí tá, papai. Esse é um caba bom pra matar de carro. É o Rai, rapaziada. Esse é especialista. Puxei pro lado. Passei e tal. Muita gente não sabe, mas eu jogo há três meses e meio mobile, tá? Três meses e meio. Eu nunca joguei mobile na minha vida, meu irmão. E tô me adaptando agora por conta do mobpad, rapaziada. E tô curtindo bastante. Antigamente eu jogava com o gamepad, tá? Tem muita gente que joga no gamepad aí. Mas eu resolvi abandonar o gamepad porque eu queria outras paradas, jogar diferente e tal. Ter uma evolução mais avançada e tal. E o gamepad, por ser analógico, ele te prende muito, sabe? Mas isso aqui não vai... Eu sempre falo do vídeo, mas isso aqui não leve como coisa negativa, não. Pode ser que você seja um bom cara jogando no gamepad, cara. Pode ser que você consiga. Você entendeu quem sou eu pra dizer alguma coisa, né? Então bora aqui pro vídeo da... Olha o cara aqui querendo fazer amizade. Você é meu amigo. Você querendo fazer amizade comigo? Olha só o puxadão gostosão pra fora-frazão. Tamo cá, pão. Tem mais cara vindo. Pera aí, Rai. Tem outra aqui, tem outra aqui. Pera aí, Rai. Rai já foi na foba. Pera aí, meu filho. Pera aí, doido. Pera aí, rapaz. Rai falando que tem mais cara aqui. Não vem meter o louco não, doido. Nessa hora falando. Rai, pega o gel lá. Pega o gel. Pega o gel, bebê. Mano, pensando nos bichos afobados. Nunca... Rapaz, Rai é pior que eu pra querer kill, mano. Não tem condições não. Bora, 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 bora. Tem pouco, tem pouco. Afobado demais, menino. Tá doido. Menino afobadinho. É, meu filho. Meu filho afobado, é. É porque ele disse assim. Tá gravando, mano. Tem que dar capa. Tem que ruxar. Tem que matar muito. Bora, bora pra treta. Bora pra treta. Deixa eu quebrar aqui. Tá aí, ó. Tô falando, gente. Atropelador é aí, meu. Deixa eu colocar uma jardinha nesse cara aqui. Ele botou gel. Por que eu vou gastar um gelzinho? Por que eu vou gastar um gelzinho? Dá capa, filho. Se dá capa, não precisa gastar gel. Ainda é amarrado no gel, não, menino. Ai. Aí, falou. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Pela só papar. Só pra deixar de ser otário. Papei mesmo. Sou papador mesmo. Papei seu kill agora aí. Tô nem vivo, doido. Então, rapaziada. Então, rapaziada. É tipo isso, cara. O mob pad, ele te dá uma estabilidade muito boa. Eu sinto isso, sabe? E eu queria mostrar pra vocês, passar pra vocês qual é a minha sensação de estar jogando com ele na hora de dar o capa. Entendeu? Eu sei que muita gente tem dificuldade de jogar mobile aí e tal. Ele não evolui às vezes. Às vezes fica travado. Mas, cara. É treino, cara. Tudo é treino. Não é um negocinho que vai te deixar bom. Por exemplo, você vai comprar isso aqui. Um mob pad. Ah, o mob pad vai me deixar bom. Amanhã eu tô dando capão. Amanhã eu tô ruxando igual um doido e botando gelo rápido, não sei o quê. Vai facilitar. Vai. Mas se deixar bom, não vai não. Vai depender de você. Você que tem que ser bom, cara. Você que tem que evoluir. Você que tem que correr atrás. Entendeu, rapaziada? Então, leve isso como um ensinamento. Entendeu? Pense bem. Vou evoluir. Vou correr atrás. Vou pra cima. Entendeu? Então, eu agradeço se você tá aqui até agora no vídeo, meu. Fico feliz demais. Muito obrigado pelo carinho, rapaziada. E, ó. Deixa o likezão. Você que tá até o final aí. Deixa o likezão. Não esqueça do like, não, bebê. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Tá? Tá. Tchau. 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 Obrigado.